Ainda havia nele um resto de vida, quando sentiu que uma esponja bebida em água e vinagre lhe arroçava os lábios. E então, olhando para baixo, deu por um homem que se afastava com um balde e uma cana ao ombro. Já não chegou a ver, posta no chão, a tigela negra para onde o seu sangue cotejava. Os deuses, eu também acho que alguns dos deuses não fazem qualquer tipo de coisa se eles quiserem. Então, eu sempre vejo os deuses chorando, às vezes. Aí sim que se forma a chuva. Aí, eu sempre quis ver um deus na minha frente, de cara. O que será de nós quando se perder a última dignidade do mundo? Se tens um coração de ferro com proveito, o meu fizeram-no de carne e sangra todo o dia. Se tens um coração de ferro com proveito, o meu fizeram-no de carne e sangra todo o dia. O que será de nós quando? Legenda por Sônia Ruberti